E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, Ida no Campo Aí pessoal Uma cordinha aqui agora, ó, né Vai ensinar pra vocês aí como é que faz o cabresto Como é que chama o cabresto pra ir baiana? Cabresto baiana aí, ó Mostrar pra vocês aí Pra fazer um cabresto aí pra Colocar na ovelha Pra ninguém achar do tamanho que vai Que vai ser, viu Mais ou menos Acho que é assim, viu Aquela tem um focinho meio fino É, mais ou menos isso Foi um amolet É isso, meu coração Esse é o cabresto baiano Já fiz tanto isso que a gente ia pra expulsão Levar de saco cheio Carrendeiro comprar Pelo prefeito lá de Vicente Pra botar no lugar do gi Eita Era bom, era bom Minha ordineira é moada Vovô, você colocou essa coisa Será que não? Será? 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 Assim, deu o nó pra pôr Pro lado Pra pôr Pra pôr o nó Pros dois lados Não botou nada, hein, vô? É É isso aí Dois nós A frente dele pro lado Aí fica Outra coisa É uma beleza Fica ali, ó Não dá, viu? O tamanho do focinho Outro tá ali Outro tá ali Fica ali, ó Outro fica ali Fica aqui, ó Fica assim, ó Fica assim, ó Fica assim Aqui é o lado de fora Porque você tá apresentando mais Essa presença aqui Pãe Olha Olha aí, pessoal O cabrecho já tá feito aí Ligeiro demais, ó Menos de dois minutos aí O cabrecho feito Mais ou menos isso É Pra cortar Uhum Deixa eu amar os meus poucos Né, pra ver Não, pode deixar Pode cortar as duas Do mesmo tamanho Mas vai dar, hein Olha aí, pessoal Começando no outro aí, ó Olha Dá uma volta na mão Olha lá Outra voltazinha maior Olha pro dentro da Um mó aí, ó Tá, quem segura aqui, ó Já tá feito esse lado Agora faz o outro aí Olha que presença Bonita aqui, ó Né Mas tem que virar Aquilo lá Se ficar aberto De pra cima Tá, pra baixo Tá, pra baixo Vamos lá Não sei o que sabe É isso aí, pessoal Depois eu vou mostrar a vocês lá Os cabrechinhos na uva e na cabra A vida do caramba É Chuvazinha por aqui cortando Será que ela A corda daquele carneiro, pai? Do Do cariri Foi dele? Uhum Não era a corda Não era a corda que não amarrava ele? Ah, é? Pai, lembra que ela começou a se desfiar Pra pai de um nó nela? Pra não sair Me lembro Me lembro Dentro era branco Aí dentro era branco, né? É Aquela parte branca Aí a parte branca tá em casa Que eu amarro as bodinhas com ela E a de fora é essa daqui Ó, esse é bom Porque não sei A gente é do bicho, né? É O cara vai quiser afogar aqui E aqui ele 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 não cumprida mais É Pronto, pessoal Tá Terminados os cabrestos Ó Ó Ó Cabreço, né? Vida Aí, ó Valeu, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo aí Se inscrevam no canal Compartilhem Deixem os comentários Sempre que eu puder Vou estar respondendo, beleza? Valeu